Fui residente há vários anos, portanto, sinto-me em casa aqui. E moravas em que zona? Eu morava na zona de Carcavelos, a maior parte dos meus amigos eram todos aqui de Cascais e tive uma banda de Cascais, tocávamos sempre no Lotus Bar do Miguel Ângelo e do resto do pessoal, portanto, é um lugar que conheço muito bem, aliás, eu estava a dizer, olha, estamos aqui ali ao pé do parque, que era onde eu vinha imensas vezes quando era mais pequeno, portanto. Aqui no Parque de Mochal Calma? Exatamente. Eu tinha uns primos que moravam aqui e nas férias de verão eu vinha para a casa deles, porque aqui há praia e onde eu morava não havia praia, então acho que essa é a única ligação, para além dos amigos que vim a conhecer ao longo do tempo. E vinhas aqui ver concertos. Também? Sim. Ainda? Sim. Eu vim a ver concertos, especialmente a banda dele. O nosso disco saiu há dois anos, excessivamente, mas aconteceu este ano, estamos a tocar imenso, sendo que nem lançámos sequer um single este ano, mas as datas têm aparecido e deu para fazer uma pequena tour e as festas do mar fazem parte dessas datas, mas não estamos necessariamente a promover nada, mas sentimos que acaba por ser uma espécie de confirmação de que de facto as pessoas querem ver os Dalva a tocar e pá, e tem corrido mesmo muito bem. Queremos mesmo fazer um concerto especial, porque já há imenso tempo queríamos tocar nas festas do mar. Eu acho que nós temos tantas ideias, parece que nós basicamente vamos tocar antes da Sara Tavares, mas já estamos a preparar um espetáculo como se fôssemos tocar no solote da Sara Tavares, como se fôssemos a banda principal. Mas, não sei. É a atitude a ter, não é? É a atitude a ter. Sim. Mas, não sei, estamos a pensar em várias coisas, pirotecnia, convidar pessoas, não sei. As festas do mar são um evento iconográfico em Cascais, nos verões de Cascais, e já há imenso tempo que nós queríamos vir de cara. Há dois anos, se não estou em erro, o nosso ticho tinha acabado de sair, o Miguel Ângelo que comemorou 30 anos de carreira e para nós foi uma honra gigante ele ter imensos convidados e um dos convidados que ele teve era o Alex, na altura era uma espécie de um ilustre desconhecido, mas que foi um dos momentos para mim mais marcantes, não só para nós, eu estava do lado do palco a viver como se eu estivesse lá em cima, mas mesmo eu penso que o que o Alex trouxe para cima da mesa foi interessante. E desde essa altura que ficou a vontade de voltar em nome próprio e, portanto, é mesmo com muita satisfação que estamos aqui agora. Um grande amigo nosso, que é o líder de uma banda, que também somos bastantes amigos que são os HMB e o Heber, e o Heber também é aqui de Cascais. Eu lembro-me de há uns anos eles terem um slot idêntico ao nosso, em que estavam a abrir para um artista mais consagrado e foi no ano a seguir ou dois anos a seguir? Eu não sei, mas se não foi no seguinte, foi dois anos. Estavam eles já, dois anos. Exato, estavam já eles justamente com esse slot e perceber que as Festas do Mar têm tido esse papel para muitos artistas. vêm a primeira vez abrir para um artista mais estabelecido e é isso, normalmente é passado dois anos, se as coisas correrem bem, estão eles nesse slot. Portanto, quando recebemos o convite foi especial por causa disso. E não só, há uma coisa que as pessoas não sabem, mas as Festas do Mar têm a reputação de ter o melhor backstage de Portugal inteiro. É verdade, eu confirmo, é verdade. Somos suspeitos, mas podemos confirmar. Enfim, mas é a opinião da casa. Se fosse um festival, ganhava, sem dúvida, aquela categoria de melhores casas de banho, era das Festas do Mar com o César. Mas não apenas as casas de banho. Aliás, isso foi uma coisa que nós podemos constatar quando estivemos com o Miguel também. Sim, mas é mesmo, sem dúvida, o melhor backstage de Portugal inteiro. As pessoas no vosso concerto vão ter de dançar ou é só se quiserem? Só se quiserem, mas eu acho que não sei se vão conseguir resistir à vontade. Pelo menos nós vamos fazer por isso. Sim, mas só se quiseres tentar, quiseres te dar a conhecer, mas só se quiseres...